Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Que bom! É muito bom saber que vocês estão bem. É bom saber que vocês estão gostando das aulas, que vocês estão assistindo as aulas e que vocês estão fazendo as atividades certinhas. Vamos lá para a nossa próxima aula? Hoje, aula 57 de 20 ano de maio, uma sexta-feira, isso mesmo. E a área? Ciências Humanas. O tema de hoje são os elementos da natureza, o solo e os impactos ambientais. O nosso mês de maio já está dando sinais de que está indo embora. Agora só falta 10 dias para o mês de maio dar um tchauzinho para a gente. Os impactos ambientais no planeta. Recordando a nossa última aula, nós vimos o que a falta de conservação, o descaso na preservação e o descarte inadequado dos lixos, dos resíduos sólidos, dos esgotos, fazem no meio ambiente. Nós podemos perceber que nós precisamos tomar medidas e procurar as autoridades responsáveis para fiscalizar e solucionar problemas que estão longe do nosso alcance. Nós, como cidadãos, como seres humanos, como pessoas do mundo, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, mas nós não temos como dar conta disso tudo. Esse globo já faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. O nosso planeta Terra. Na última aula, que a Pró tratou sobre a água, a Pró falou para vocês que o astronauta, quando chegou lá em cima, que viu a Terra de longe pela primeira vez, ficou maravilhado da beleza do nosso planeta. E foi chamado de planeta água porque ficou todo azulzinho por fora da distância e nós temos três quartos da superfície cobertos de água. Mas hoje nós não iremos tratar da água do planeta, nós vamos tratar da Terra o nosso lar. Porque, afinal de contas, é na parte da Terra, é no solo, onde nós moramos, construímos, brincamos, estudamos, passeamos, temos atividade de lazer, enfim. Toda a nossa vida gera em torno dos ambientes da nossa cidade, da nossa Terra, do nosso país. E todos estão aí, nesse planeta maravilhoso e que está precisando de muitos cuidados. O solo é a parte superficial da Terra. Ele é formado por minerais, por matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e de vegetais, que já encerraram o seu ciclo de vida e estão ali, colocando os nutrientes do seu corpo, das suas folhas, naquela Terra. Que ele serve como nutriente para as plantas e não é um elemento muito importante para a produção agrícola, pois é a partir da Terra que o homem produz boa parte dos alimentos. A Pró trouxe essa foto aí, aí é uma plantação de tomate, aí são brotinhos de tomate, as sementinhas já nascem. O solo, ele é muito importante. Desde o início da humanidade, o ser humano utiliza o solo como recurso para manutenção e sobrevivência. Por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção desse ecossistema terrestre. Quando nós cuidamos bem do solo, o solo é preservado, fica com seus nutrientes, com tudo aquilo que ele pode oferecer para a gente. Quando há necessidade de utilizar o solo, ele vai estar com todas as propriedades necessárias para o desenvolvimento da agricultura, ou da criação de animais, para tudo que nós possamos precisar que utilize o solo. O solo pode ser dividido em quatro tipos, arenoso, argiloso, humoso e calcário. E para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecer mais sobre eles. O solo arenoso, se você perceber a cor do chão, o tipo de planta, lembra da nossa aula de plantas? Isso aí. O solo arenoso, ele não serve para o plantio. O plantio que a Pró está falando é fazer lavoura, roças, fazenda de frutas, verduras e hortaliças. Porque você está vendo que tem algumas plantinhas aí. Mas essas plantas, elas são adaptadas a esse tipo de solo. O solo arenoso não serve para a agricultura, porque ele tem muita areia e quando chove, a água escoa logo, vai logo embora. O outro tipo de solo é o argiloso. Ele é rico em nutrientes e pode ser cultivados. Existem tipos de plantas específicas para esse tipo de chão. O humoso é um solo escuro, ele é rico em nutrientes devido a grande quantidade de matéria orgânica. E ele é perfeito para o cultivo, porque ele tem a quantidade certa de areia, de argila, de cascalho e de matéria orgânica. Esse é o solo calcário. A gente assim que olha, identifica. Por quê? Porque o solo calcário, ele contém um grande número de pedras na composição dele. A gente vê logo os pedregulhos, os pedriscos, as pedrinhas bem miudinhas soltas. Ele não é próprio para o cultivo, porque as pedras impedem da raiz das plantas se fixarem no solo para desenvolver e produzir. Existem plantas proélida nesses lugares onde o solo é calcário? Sim, da mesma forma como você viu que existem plantas no solo arenoso. Mas não é um solo que pode ser cultivado com os fins para o comércio, com os fins para a manutenção do mercado de frutas e verduras. O solo calcário, assim como o solo arenoso, eles desenvolvem vegetação, mas não são próprios para que a gente desenvolva a agricultura neles. Vamos lá. A importância do solo. Por que o solo é tão importante? O nosso planeta é formado por água e é formado pela parte do solo. Rochas, montanhas, os continentes, os países que estão neles, estão na parte sólida, que é o chão, esse que você pisa. Ele permite a manutenção da vida. É a partir dele que as plantas retiram os nutrientes para desenvolverem e que nós, os seres vivos e os animais, os vegetais, nós dependemos dele. As plantas precisam do solo para desenvolver todos os seus nutrientes e nós precisamos do solo para a construção das nossas casas, para a manutenção da nossa vida, para que possamos cultivar e nos alimentar, tanto das plantas quanto dos animais que fazem parte da nossa alimentação diária. Nós construímos casas, prédios, escolas, hospitais. Nós construímos as rodovias, as ruas, as avenidas. Nós temos o pasto, né? Nós desenvolvemos pasto para a criação de gado. E a agricultura. Tudo isso nós também utilizamos para o nosso lazer, para os passeios. Tudo isso é nessa parte superficial. Essa parte que tem como você caminhar, cavar, semear, irrigar, conservar, limpar. O solo, ele precisa ser muito bem cuidado. As ações de cuidado com o solo são muito necessárias. Poluir o solo, além de prejudicá-lo, destrói a possibilidade de alimento das plantas. O certo é nunca jogar resíduos reciclados, nem de construção civil, no solo. Nós vimos nas últimas aulas sobre o impacto do lixo, dos lixões, do churume, nas aulas de ciências e de ciências humanas, o tanto que o descarte inadequado do lixo prejudica as águas e o chão. Esses cuidados precisam ser tomados por quê? A maioria dos alimentos que nós nos alimentamos ou saem direto da terra ou dependem da terra. A carne que nós comemos, as frutas, verduras e hortaliças, os grãos que nós nos alimentamos, dependem do solo. Quando o solo está maltratado ou contaminado, os alimentos e os animais que estão em contato com ele vão perdendo a saúde e vão ficando doentes. Você gostaria de comer uma carne de um animal doente porque o chão estava contaminado? Não. Você gostaria de comer um feijão com arroz e uma saladinha de um chão que você sabe que ali estava contaminado com um choro úmido e chão? Viu? Se nós não cuidarmos, se nós não procurarmos o direito de termos o solo limpo, as águas limpas, procurar os responsáveis para que possam dar uma solução que não está ao nosso alcance. O nosso alcance a gente faz. Coleta de lixo seletiva, colocar o lixo no dia certo, não jogar material orgânico em qualquer lixo, usar logística reversa, devolver para o fabricante lâmpadas, filhas, baterias, vasilhames de óleo diesel, essas coisas. Cada um fazendo a sua parte e todos se juntando para procurar aqueles que são os verdadeiros responsáveis para administrar a cidade, administrar o estado, o país. Olha só, o solo precisa de muitos cuidados e não é só com respeito à poluição, não. O solo, quando ele é cultivado, muitas vezes, ele vai perdendo seus nutrientes. Pense aí, você plantou, aí a plantinha para desenvolver e dar as frutas, dar os frutos, os grãos que nós comemos, ela suga o nutriente daquele chão todinho. Esse nutriente não vai voltar para lá, vai estar todo no que nós vamos nos alimentar. Então, o solo vai ficando fraquinho, fraquinho, e aí nós precisamos fazer a adubação. Quando o solo vai perdendo os nutrientes, é preciso adubar. E nós podemos fazer dois tipos de adubagem. A orgânica, que são com restos de frutas, verduras, com as cascas, sementes, casca de ovos. Essas coisas, que a gente pode misturar na terra e vai esperar um tempo, ou pode fazer a adubagem química, que são com os produtos que os fazendeiros e as pessoas que trabalham com grandes plantações, utilizam para deixar o solo com os nutrientes suficientes para a próxima lavoura que será plantada. Uma outra coisa, a gente precisa fazer a aragem. A aração pode ser mecânica ou animal. Aragem, é revirar a terra. Quando a gente passa demais num lugar, fica bem apiladinho, bem compactado. O que é que acontece? As pessoas, que são os donos da terra e que vão fazer a plantação, eles vão precisar utilizar maquinários para fazer esse serviço. Quem tem terras grandes, aluga ou tem um trator que vai fazer a reviravolta na terra. Vai revirar a terra, vai fazer a terra respirar, o ar vai entrar na terra e vai misturar o adubo com a terra que estava ali batidinha. E quem tem propriedades pequenas e ainda utiliza o maquinário antigo de tração animal, tem um carro de boi ou tem o arado puxado a cavalo, como você pode ver nessas imagens. Um outro cuidado que nós temos que ter com a terra. Olha só, parece que foi tudo plantado dentro de um rio, não é verdade? É porque esse solo, ele é aquele solo argiloso, é aquele que parece barro, é aquele mesmo e é isso mesmo, o barro retém muita água e dependendo do período do ano, quando chove, ele fica com tanta água que é necessário fazer esses cortes na terra ou com a máquina ou com a inchada. O agricultor vai fazer sulcos, vai fazer valas na terra e a parte que foi semeada, que onde estão as hortas, as plantas, os vegetais, vão ficar mais altos e a água vai escoar por esses caminhos. Por isso que a gente acha que foi plantado no rio. Essa água está sendo drenada do local onde foi plantado. A irrigação, os solos que são muito secos ou quando chega no período do ano onde tem poucas chuvas, é necessário fazer a irrigação. Nós precisamos molhar as plantinhas todo dia, mas esse tipo de irrigação aqui é aquela para os grandes produtores, os médios produtores. Mas a gente que planta em casa, a gente usa regador, usa mangueira, usa um baldinho, não é verdade? Quem tem as plantinhas em casa precisa dessa máquina? Não precisa. Aqui na nossa região, bem pertinho aqui de feira, em Humildes, existe sim lavoura que tem esse tipo de irrigação com esse maquinário grande e com esse tipo de mangueira que joga água bem longe. quando chega na época do verão, na nossa região tem chuva, mas tem região que não chove mesmo. Então, é necessário que faça a irrigação através desses procedimentos para que consiga molhar toda a lavoura. Um outro cuidado que precisa ter é o manejo. Quando o agricultor planta muito milho, só planta milho, só planta milho, todos os nutrientes bons para o milho desenvolver perfeito e ficar saboroso, o milho vai retirar daquela terra, daquele chão, daquele sol. Se no próximo ano o agricultor plantar de novo, o milho não vai dar da mesma forma que deu da primeira vez. Por quê? Porque os nutrientes que o milho precisa foram todos na primeira colheita. Então, o que é que precisa fazer? Precisa adubar, precisa arar, se for preciso drenar e fazer a irrigação. Ótimo, mas quando nós fazemos o plantio rotativo, nós aproveitamos todos os nutrientes do sol. Olha só, aqui tem milho, soja, trigo e algodão. A pessoa que plantou nessas terras fez esse manejo, fez esse processo de cada colheita plantar algo diferente. Tirou o algodão, plantou o trigo, tirou o trigo, plantou a soja, colheu a soja, plantou o milho, colheu o milho, plantou o amendoim. E assim vai dar um tempo para o solo se refazer dos nutrientes que cada vegetal desse precisou retirar. Lembrando que mesmo com essa rotatividade de culturas, no caso das plantações, ainda é necessário fazer a adubação, a aragem da terra. Olha só, aqui é um modelo de roça rotativa. essa aqui é uma foto vista de cima de um lugar onde planta coentro, cebolinha, espinafre, brócolis, rúcula, é uma horta. Isso, é uma horta vista de cima. Aí você pode ver que parece que são coisas totalmente diferentes, não é verdade? Porque cada um tem um tom de verde. E aí nós podemos ver a diversidade daquilo que vai para a nossa mesa. quando ele colher todo esse lado, ele vai plantar coisas diferentes e vai deixar o solo descansar. Um exemplo, se desse lado que está mais amarelinho ele só plantou cebolinha, quando ele fizer a colheita que ele for distribuir para o mercado, a próxima semente a ser plantada vai ser outra e não a cebolinha e entre uma plantação e outra. Plantou, colheu, para receber a outra semente, tem que revirar a terra, tem que adubar, tem que deixar a terra pronta para receber uma nova semente. a rotação de culturas é importante, mas ela não é a única como você pode perceber. Essa prática agrícola consiste nisso que a própria falou, de ficar alternando culturas diferentes para que todos os nutrientes sejam refeitos, incluindo aqueles que já foram consumidos pela primeira lavoura. Agora, olha só, onde você já viu ou você nunca viu essa placa de perigo? Nós vimos essa placa em uma outra aula falando sobre o descarte de lixo. Pois é, essa placa de agrotóxico, o agrotóxico é um produto químico e que agride o ambiente e que ele é colocado nas lavouras para combater as pragas da roça, tipo largadas, moscas. Ele combate, mas ao mesmo tempo, ele polui e ele contamina o ar, o chão, a água e nós vemos muitas coisas que, assim, você pega um tomate, o tomate está todo cheio de pozinho preto por dentro, o pimentão, né, e você compra uma cenoura, a cenoura tem aqueles carocinhos pretos, umas bolinhas, ali são os adubos, são os fertilizantes químicos. Infelizmente, no Brasil, ainda é uma prática muito comum esse agrotóxico, por quê? Porque como o Brasil é muito grande, o produtor, ele quer que a mercadoria dele chegue lá no seu destino, ainda verdinha e bonita. As pessoas que trabalham com esses produtos, elas precisam estar como esse senhor, muito bem cobertos, porque esse produto, se inalado ou ingerido, a pessoa precisa procurar um hospital. Esse aqui é o resultado do uso indiscriminado do agrotóxico, quando as pessoas utilizam de qualquer forma. Aqui, houve um derramamento dessa água que foi drenada da lavoura, que acabou contaminando o rio e olha o que aconteceu com os peixes. E não só com os peixes, as abelhas, que são uma das responsáveis pela polinização que faz com que as plantinhas se reproduzam no período certo, contamina a água e ainda pelo descarte inadequado dos vasilhames, muitas crianças que moram próximos desses locais onde são descartados, podem fazer como essa criança na imagem, utilizar o vasilhame de um produto químico para pegar água, para tomar banho ou para beber. E aqui é uma outra prática comum dos grandes produtores, eles pegam os vasilhames e enterram. E isso, os resíduos que ficam nos vasos, eles vão derramar e no primeiro período de chuva que pegar, essa terra vai ser molhada e esses resíduos sólidos vão entrar no solo e contaminar a vegetação. O animal que vai comer esse capim ou essa verdura vai ficar doente e ele vai ser depois consumido, um animal com a carne não saudável. Então, são esses cuidados que a gente tem que ficar atento. No meu prato, não. Se a gente não ficar sabendo dessas coisas, a gente pode estar comendo qualquer coisa e depois vamos ficar doente e nem saber o motivo. Por isso que a gente precisa assistir jornal, a gente precisa estar atento às notícias, atento às leis que falam a respeito do uso do agrotóxico, dos cuidados ambientais. Se a gente precisa sim procurar saber tudo o que está ao nosso redor para a gente se proteger e proteger o meio ambiente também. Olha só, você já passou em alguma rua e se deparou com uma situação dessa? Aqui, meus amores, o cano de água rompeu e a água vazou e acabou destruindo todo esse pedaço da rua. Olha para aqui, isso aqui foi num período de grande chuva, a terra não suportou a quantidade de chuva e derrapou, ela derramou todinha. Foi, isso acontece porque as pessoas desmatam. Quando a gente tira todas as plantas do lugar, a gente tira as raízes e são as raízes que deixam a terra no lugar. Quando as pessoas vão se mudar, elas querem construir, elas pegam aquela área e desmatam. Esse desmatar deixa o solo exposto ao sol, à chuva, ao vento e isso tem um desgaste acelerado. Poder dizer que esse deslizamento de terra só acontecesse daqui a 50 anos, mas ele foi acelerado porque a ação humana na remoção da vegetação deixou ele exposto o suficiente para que esse deslizamento acontecesse bem antes do que poderia acontecer. E essa aqui? Outro cano que rompeu. Prestem atenção, olha onde o poste está, o poste cedeu, o poste entrou no buraco. Quando vocês estiverem passando pela rua e observarem um vazamento de água, tem que sinalizar um adulto e pedir para um adulto ligar para a senhora em baza, viu? Tudo isso que nós vimos é a degradação do solo. Olha aqui, aqui era uma área que era totalmente vegetativa, tinha uma vegetação bem bonita aqui, mas para fazer aquele plantio ali atrás no fundo da imagem, o dono da terra removeu as plantas, retirou as raízes e na primeira chuva houve o deslizamento e o alagamento dessa região. uma outra coisa que você pode perceber nessa imagem, ó, vimos o desmatamento que é o ato de arrancar as árvores nativas do local, o deslizamento por conta da chuva porque o solo ficou exposto e estava frágil e o acúmulo de água nessa região e o último é o descarte inadequado de lixo. As pessoas se aproveitam dessas áreas para jogar lixo. Você pode observar os saquinhos de lixo bem aqui na frente da imagem, no canto de baixo. Esse tipo de desgaste é quando o solo não tem vegetação e fica muito exposto ao sol. O sol perde toda a água, o solo perde toda a água que tem nele e começa a abrir rachanduras. Por isso que quando o nordeste ele é representado tanto no cordel quanto nas outras imagens, o que nos identifica é o solo rachado porque existem muitas regiões aqui no nosso nordeste onde há escassez de água, ou seja, tem pouca água e o sol é muito quente e castigante e aí a água do solo evapora e acaba acontecendo esse fenômeno aí. Aqui é uma erosão pelo movimento do próprio vento. O vento desgastou até abrir esse buraco enorme no solo. Aqui houve um deslizamento no encosta numa rodovia justamente porque as pessoas removeram a vegetação que fixava a terra no subsolo. Outro problema que nós encontramos e que agride o solo é o problema relacionado ao lixo. As cidades que têm aterro sanitário, os aterros sanitários são áreas específicas em que as prefeituras e os governos têm aquele contrato, têm aquele lugar específico para colocar a coleta do lixo urbano. O que acontece? Não fica o lixo exposto dessa forma. Aqui é um lixão, não é um aterro sanitário. O aterro sanitário, a coleta de lixo leva para lá e vem uma outra máquina apelando, cobrindo com terra, faz um aterro desse lixo. Os lixões, o lixo fica totalmente exposto, junta insetos, roedores, aves de rapina, urubu, porvo, todos esses bichos, e ainda tem a proliferação das doenças por conta disso. Quando o lixo fica exposto assim, também temos a presença das pessoas, das pessoas que vão catar o reciclado e que acabam se machucando ou adquirindo alguma doença, tanto pelo chorume, quanto por acidentes por estarem nesse lugar de forma desprotegida. Os lixões são responsáveis por muita contaminação que há no solo. Quando esse lixo começa a derramar o chorume, aquele líquido entra em contato com o solo e ele vai sendo levado por dentro do solo até encontrar um leito de água, um rio, uma lagoa, um açude e leva esse produto contaminado para a água e aí contamina os peixes, a água se for utilizada para irrigação vai contaminar as plantas. E não existe só lixões assim distantes da cidade, não. Essa foca aqui é de uma cidade grande, de um grande centro urbano e as pessoas colocam o lixo de qualquer forma descartado na rua. Olha só, aqui é a nossa cidade. Essas fotos aqui são de Feira de Santana. Mas, nossa cidade também tem muita coisa boa para a gente divulgar. Essas fotos são da zona rural de Feira de Santana, dos distritos. E aqui mostra a vegetação e de como o nosso solo é utilizado. O nosso solo é utilizado de várias formas. Feira de Santana tem uma área muito grande. Nós temos muitos distritos e os distritos são responsáveis em sua maioria pelo abastecimento das feiras livres da nossa cidade. Na primeira imagem, a imagem com a letra nós temos o solo sendo utilizado para um açude, para um lago, para uma represa ou para um rio artificial. Aonde não existe água, o dono da terra faz a escavação, tira essa terra, espera a chuva ou contrata os carros-pipas para encher o seu açude ou a sua represa, o seu rio. então quando vier as próximas chuvas já vai ter água suficiente. Na imagem B é a agricultura irrigada. Foi essa que eu te falei de Humildes. Na região de Humildes nós temos essa agricultura irrigada. Na letra C é a pastagem. Aqui já fica na saída para a Universidade Federal ali próxima a São José. A letra D A letra D é o cultivo de eucalipto. O eucalipto é uma madeira que hoje tem sido muito utilizada para assim o reflorestamento para que a gente deixe de derrubar as árvores das florestas para fazer papel, papelão, palitos, paletes, todas as coisas que são derivadas da madeira. A utilização do solo com a construção de chácaras e sítios para moradia. A letra D é a vegetação da caatinga. A caatinga é a vegetação predominante da nossa região. Nós temos a floresta secundária. Na aula de ciências eu falei com vocês que quando a gente sai de feira para Salvador a gente vê uma floresta. é essa floresta secundária que é uma mistura de plantas da caatinga com plantas da mata atlântica e essa vegetação ela se mistura. Então essa é a nossa floresta secundária e ela pode ser vista na saída de feira na região de Humildes é onde tem assim bem visível é aquela parte de onde a gente sai de feira para Salvador. E aqui embaixo é o solo exposto e a retirada de material não é uma mineração como nós vimos na última aula. Aqui são os famosos areais onde a areia é retirada e levada para os materiais de construção aonde as pessoas que vão construir compram a areia no metro ou na caçamba para construir casas prédios fazer reformas essas coisas todas. Olha só fazendo a correspondência e depois vamos seguir os comandos. O solo número 1 é o solo argiloso é isso mesmo gente? E o solo número 2? O solo número 4 e o solo número 5? Tem o solo número 5 gente? Não é porque ali está com um círculo em cima. O solo número 1 que você vê na figurinha é o solo humoso aquele que é mais escuro e rico em nutrientes. Esse que está marcado 1X é o solo calcário aquele que é rico em pedrinhas tem muitas pedrinhas e não serve para plantação nem para o cultivo. Esse número 3 é o solo arenoso aí é uma duna numa praia e o número 4 é o solo que é mais propício e o que mais é utilizado para a plantação e a pastagem. E o nosso planeta terra o planeta água que é a nossa casa que está precisando de cuidados precisa que nós aprendamos mais e mais sobre esses assuntos para que a gente possa fazer mais vezes fazer da nossa rotina diária essa prática de proteção e preservação do planeta e de procurar os nossos direitos. lembrando que tudo que nós aprendemos nas aulas de ciências e de ciências da natureza são coisas praticáveis. A parte de preservação de conservação de descarte de lixo todas essas coisas nós podemos praticar sendo que as responsabilidades de nós crianças de nós adultos de nós cidadãos é diferente da responsabilidade das grandes empresas das indústrias e dos governos e nós precisamos saber todas essas coisas para fazer os alertas necessários para chamar atenção daqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo desgaste pela contaminação e pela poluição do meio ambiente então até a próxima aula tchau 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 tchau